Eu acho que eu nasci com a música no sangue, porque, tipo, existia, minha mãe comprou um som 3 em 1, né? Aquela, um CC modulado, aquela coisa mais linda do mundo. E eu via os caras mixar, né? Eu ficava assim, porra, velho. Cara, eu não sei que diabo que eu fiz assim, tem a saída RL, né? Do som, né? E eu não sei como é que eu fiz, que um esquema lá que eu mixava por lá. O tocar disco e a fita. Eita, moleque. E o som da minha mãe queimou, mano, e ela disse, é, não sei o que, né? Arrumou, fui lá de novo e comecei, né? Gostavam de música e teve uma época que existia uma equipe, estúdio, são show, né? Até existe ainda, né? Com o Gervásio. E nessa época, cara, eu ia nos bares de dia, né? Minha mãe não deixava eu ir à noite, né? Ia lá ver os caras montando som, os caras mixar, achava que ali, cara, sensacional, assim, cara, que coisa mais louca, velho. E fui aprendendo, olhando, gostando daquilo, gostando daquilo, né? E fui aprendendo a mexer, aí tinha o Tivão, DJ Tivão, tinha o DJ Joss, uns caras que sempre tocavam na Estúdio São Show e eu achava aquele legal, velho. Cirlândia é isso? Certo, Cirlândia. Ah, o Tivão, pô, lá do... Fui vendo os caras lá, esses caras com aquelas garrades lá e tudo bem, né? Massa. Daí pra lá, eu fui começando a gostar disso, né, cara? Fui começando a fazer, fiz isso muito lazer no setor, muito, cara. Juntar, pessoal, ó, se a gente brincar, cara, assim, os melhores DJs, assim, de Brasília, a maioria saiu do setor, velho. É mesmo, velho? Cara, é muito moleque bom ali, velho, sabe? Setor, P-Norte. Setor, P-Norte, assim, aquela região ali, né? Sim, sim. Né? Pode ver. Saiu muito moleque bom de lá, tem vários DJs, né, que saiu de lá, tem Chocolate, tem Cláudio, Cláudio, que também, pra mim, é um dos melhores DJs, né? Tem Ricardo, tem Marquinho, tem, cara, aquela sala de ali, saiu muito, assim, como saiu os rap também, na verdade, né? Sim, tem o Marcelo Case. Marcelo Case, que é muito, tem moleque no freestyle, sem comentário, né? É, ele manda muito, Marcelo, velho. Cara, e tudo é da época da gente, tudo é da minha época lá, que a gente curtia, né? E eu aprendi muito com eles, né? Massa, mano. Aí, algumas pessoas, assim, falam assim, ah, pô, que o DJ só toca em mercado. Cara, eu aprendi a tocar em CCR, em agarrade. Se botar pra tocar, eu toco. Eu não vou ser aquele cara que você fez esse podcast, porque eu sempre fui DJ de baile, não fui DJ de grupo. Salve, salve, rap maníaco! Salve, família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu, corre. Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! É pra matar o podcast! Paz!